Vamos lá, vamos lá Estamos aí, pessoa Tentando jogar F0 Mas antes de tudo Eu vou precisar do meu retorno é o meu fone né beleza pessoal peraí que acabei me despreparando no último minuto vamos lá primeiro vamos com o fone aqui vamos lá exatamente vamos lá até aí beleza agora a gente vai a melhor rede social do mundo agora vou ter que esperar agora mesmo aí alex joselli ao rio para todo mundo peraí pessoal agora vou vim aqui dará claro compartilhar aqui para o gregnates Vamos lá, que dá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal. A gente já vai começar o jogo, galera. Beleza? Se não, há uns minutinhos. Um minutinho, mais ou menos. Mais um minutinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. América do Norte. Wilson. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. 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 aqui, mano. Vamos ver aqui, mano. Meu de pé de tá só um bagaço. Meu Deus do céu! Ah, filho! Que é nóis, mano. Aqui nós domina. Esse jogo aqui nós estamos em casa, né, mano? E aí, mano, beleza? E aí, de acaupouco aqui, mano. Abraço! É nóis, mano! Ó o Volga! Grande Volga! Mano, o Volga, sou de nome diferenciado. Tá bastante sério, mano. Você é rapaziada aí da Paris, né? Fizando no Paris aí, Braz. Aí sim. Aqui no Brasil, São Paulão, a gente tem Paris também. Só roupa de grife lá no Paris. Negócio de tóticos aí, bastante. dominando, tá ligado? Aqui, ó. Passamos os pedreirinhos e só felicidade, tá ligado, rapaziada? Aí, ó. Tá o Leidão querendo explodir, não, velho. Ele estoura. Ele... Nossa senhora, perdi, não. No último segundo, velho. Beleza, mano. É nóis, velho. Me lasquei aqui, mano. Jogo de Nintendo, sempre jogo de Nintendo, te roubando no último minuto. Isso é um bagulho de fela da mãe. Eu sou otário, não, mano. Sou otário. Vou ficar em primeiro ainda, não, mano. Você não vai ficar assim. O jogo tá... CBS, velho. Sério, pô, mano. Cansado, velho. Olha, não, hein. Olha isso. A luz e quem é bom, né? A luz e quem desse jogo aqui. O Leidão tá desmaiado aqui. Cicinha, tá dormindo, cochilando. Primeiro de novo, não vou perder dessa vez. Não, não sei se vocês estão ficando maluco. Sou tão trouxa assim, né? Duas vezes. Certo, velho. Rapaziada, eu quero mandar uma boa tarde a todos. Hoje tá muito calor. Estamos tomando aqui uma Coca-Cola bem gelada. Coca-Cola aqui da lata diferenciada aqui, né? Essa Coca-Cola tá choca. Coca-Cola albina. A Coca-Cola na lata albina. Tá geladinha. Acho que é bom tomar refrigerante. Com calor, né? Esse pra sempre. Pega, vamos lá. O cara tá querendo me roubar. Daqui a pouco começa o que se torna, né? Aí, velho, tá. Pronto, já era. Já ficou atrás. Levou o dinheiro. Vendi com o randinho. Tá ligado? Só alegria, pessoal. Opa! Daqui a pouco, quando vocês comentarem aqui, que o jogo é frenético, não consigo nem olhar pro lado, velho. Vixe, mané. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passar os dois aqui, beleza. Só no frigo. Essa tela aqui parece recife, né? Só água e só alegria, mano. Só na... Só alegria, molecote, ó. São Paulo aqui é só calor e abafamento. E quando chove, a gente fica afogado embaixo da água. Fica só... Só o pedaço do cabelo pra fora. Valeu, mano. Vamos lá. Tá tomando um sal na praia. Boa. Água azulzinha assim, ó. Maranhão, né? Só alegria. A gente pega na praia aqui de São Paulo aqui. Céu, louco. Essa nada dá o braço e o ganho já não me perdi, mano. Céu, louco. É, valeu, velho. Vamos junto aqui, mil graus. Eita, porra. Deixa eu clicar aqui no play aqui, mano. Eu só também tô usando a camisa do Vasco aqui que meu pai me deu, né? Então eu vou usar, né? Show de bola. 97, original. É, Willian, balé é louco. Cê rima, balé é louco, mano. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Você não tem que fazer a curva, tá ligado? Baguia, né? Tá muita frenete aqui. Olha. E eu tô dirigindo aqui, tô pilotando aqui e a boca aberta, né, mano? Cê é louco. Coisa de velho já, mano. Chegando nos 29 já, logo é louco, mano. Aí, ó. Aí, ó. Aqui sim, né? Cê é diretamente do Saara. Tá só o sol, sol e calor. Aqui tá igual o São Paulo essa semana aí. Meu amigo Diego lá da Bahia falou que tava sensação de 45 graus na Bahia. O Rony Cê também falou que tava sensação de 45 graus, assim. Essa semaninha aí, foi a semana do Saara aqui no Brasil. Cê é louco, mano. São Paulo tava 38 e a gente já tá morrendo. Imagina se fosse no Rio Grande do Sul, esses 40 graus aí que fez aí essa semana. Cê é doido, mano. A fazeada ia ficar... E lá os caras é... 2 graus eles já estão com um de biquíni de sunga na praia lá, né? Cê é doido. Opa! Essa alegria, ó. Ei! Ah, mano. Eu não meiei nada, mano. Cê erra um pouquinho, cara. A gente passa aqui, mano. O meu amigo. Dá um espaço aí pra nós. E aí a cabeça tem que virar junto aí, né? Ih, matou já. Cê é louco. Não, não. Deu sério, é sério. Aí, ó. A cabeça tem que ir, ó. Só acompanhar aqui as coisas, tá ligado? É o único jogo que cê tem que virar a cabeça junto. É um jogo tridimensionado, tá ligado? Senão cê não consegue fazer as coisas. Ah, lá, lá. Ô, caramba. Ô, meu amigo. Vixi, maneiro. Que bolinho, hein? Vamos lá. Meu Deus do céu. Só que isso aqui é chato. Não, 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 não. Aí, aí. Aí, meu amigo. Eu já tava aqui na mão. Cê é louco. Meu rapaz, é deixa o like, deixa o comentário. Eu tô aí. Não tá jogando aí. New Grau. Ó, esse aqui. O cara, ele fica com cabeça pulada, mano. É só nessa tela aqui. Se o cara vacilar, ele... Não dá uma nada. Aqui, ó. Uma sentinha da alegrinha aqui. tem mais outra aqui que eu to diário já errei falando pra você é só uma reta mas não é fácil então você vai ficar na reta aqui OU SUA estou lá no banho mano ai abacate do caramba por causa do caramba vai ser um abacate ai sai fora ai sai dai o abobrinha lá no banho vocês estão me tirando como otário mas a pistão é essa você consegue perder joga aqui então sua sorte eu não ser de 2 esse jogo não vai tirar um ponto calma calma tá tudo certo vai dar o turno aqui já era ai passei em cima do barro e não gostou ai faltam outras voltas ai estão ficando velho pra mulher 29 anos em dezembro olha de novo ai agora sim só que não pode passar nessas pedras ai e você fica mais lento tá ligado você tem que estar assim ó vixi eu vi um DIP um negócio assim olha o BOMBINHA ali olha o BOMBINHA ali olha o BOMBINHA ai olha o BOMBINHA ai olha o BOMBINHA ai o BOMBINHA olha o BOMBINHA o BOMBINHA o BOMBINHA as moças desse jogo é show né o cara botar um vocal ai que é bem riso de dinheiro o BOMBINHA 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 oendi o BOMBINIA olá o bolo iş bela rica é assim ó ó você tem que comprar a cabeça não o a navinha não vai tá ligado tá vendo acompanhar e aí ó 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 alegriaesus não por a cabeça não ch citoy mas ajuda a minha virar mãe Vem com nóis, vem com nóis, isso, pronto, curva, curva, sai daí, abobrinha, pô, meu, não, Vem com nóis, isso, alegria, ó, cê é louco, mano, Aí, é perfeito, tá vendo? É ela, é ela, que díngle, hein, que díngle, Vem com nóis, tá vendo? Opa, brigar pelos leaks, Hum, mm, moleque, Vamos pro próximo. show vamos para a próxima aqui vamos para a próxima vamos para a próxima vamos de novo vamos para a próxima vamos para a próxima só vamos pronto E o domingo Vamos lá pessoal, vamos lá A velocidade Sua alegria Pega Eu preciso de uma pancada que eu dei ali Que deu um reverso, tá ligado? Pega 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 Vamos lá, vamos lá, nós estamos em primeiro lugar, igual a Transconquintal, tá vindo novo jogo aí do meu amigo Ronset aí ó, Ronset Adventure jogando aí, em breve, Night King. Poxa, o celular ficou bem ligadão, tá é, pronto, vamo lá. Estamos aí, estamos aí, vamos lá. Ó, meu amigo, aí não, aí não, aí não, aí não, aí não, aí não. Aí, isso é doido, mano. Acho que eu ia, não sei, ia. Tchau, tchau. Ah, meu Deus. Tchau, tchau. Não é fácil não, a música é isso, é louco Ah, é fio Espresso é só um pouco mais Não, não é? Isso é ruim, não é? Olha Nossa! Nossa! Nossa senhora, mano O que está acontecendo aqui, velho? Nunca cheguei em quatro, não Nossa Nossa, gente Nossa senhora, gente Nossa senhora, gente Ata o que eu vou fazer? Ata o que eu vou fazer? Ah, só um filmete total aí, assim, meu Não, Li! Ali, bagunceira Ata o que eu vou fazer? Ata o que eu vou fazer? Ata o que eu vou fazer? Olha Olha Faleci, mano Puta Merda Não sei não Faleci, velho Vai dar tudo certo agora Vai Não é porque eu morri não Eu não gosto de acontecer isso Sinto que eu morri na vida real Vamos lá E a Lilia agora pulou ali, mano A Lilia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá As vezes não As vezes não também, né? As vezes você tem aí uns break-in, né? Esse jogador aqui Esse jogador aqui ele passa usando Mas é Os jogadores mais gostos F0 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 F1 F0 F0 F5 F0 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 Tem vídeo ai meu, passei todos os itunes primeiro, mas dessa vez o sofrimento ta demais Nossa, esse é o jogo pegando meio pé dessa vez do game Você é louco mano Essa musica chegou agora Nesse aqui tem uma hora que eu vou lá Então eu vou lá, eu vou lá psychological Mas eu vou lá, não sei se né Aí eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá na frente em um bêbado Eu vou lá! Eu vou lá no botão Eu vou lá no botão Bem melhor, porque ele está comprimido, mas nessa vez ele está comprimido. E ele está comprimido. O que é isso? 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 O qual é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, pessoal que pudessem estar compaixando a mim, eu vou agradecer muito, hein? Beleza, pessoal? Vamos lá. É satélite. Olha, o cara já ia falecer aí, ó. Vamos de boa, vamos na manha, né? Vamos pro lugar. Só pela curva que é difícil, né? As outras, como você sempre vai ganhar um turbo, eu vou precisar sempre nela. Porque a navinha, às vezes, na curva, você perde velocidade e não dá tempo de pular. Essa é a jogada aqui dessa tela sem violência. Aí você usa o turbo sempre no turbo, sabe? Mas você não usa o turbo, não é certeza que você vai conseguir valer essa roupa aí, né? Na pista sem violência. E aí, olha lá, tem que usar a navinha. E aí, vixi, mané, e aí, e aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Não é dessas pistas, é que se você erra uma curva, aí você começa a ficar batendo ou uma bola de pingolinho. Aê! 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 O que você gostou? Ainda chegando no primeiro Vou pegar uns na coca ali Estou com um ali É a linda Simples Combinado Vou colocar uma ideia que esse diabo ele é meta aí Vamos lá Começou um pouco a gente Vamos lá Essa aqui é até ele Olha aí Vamos lá 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 Você está caindo aqui amigo graus Nossa, Gustavo! E aí, José Souza, beleza, mano? E aí? É difícil isso dizer... Olha! Me parece uma... Com a ele do bagulho! Nossa... ... ... ... ... ... ... ... Que sonho, que sonho, que sonho. Ciberê, não dirige a narra da cor. A minha boca é O que é que é que é? Eu vou que a pôr de aí Eu vou que a pôr de aí Por enquanto, vamos fazer o olfato. 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 Vamos. E aí Caramba Oh meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL